Então, amiga, eu comecei, né, como você acabou de falar, meus vídeos, a fazer vídeos pra internet, né? Eu sou um fruto da internet. Lá eu encontrei liberdade pra poder ser quem eu realmente era, pra poder me descobrir na questão trans. Fez parte do meu processo e eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei fazendo vídeos pra internet. Entendi. Não vou dizer que são tudo mil maravilhas, né, porque o hate hoje em dia tá babado, a gente tem que ser muito bem resolvida. Você já foi vítima? O quê? Nossa! Gente, que babado é esse? Conta pra mim. Os meus vídeos que eu comecei fazendo, todos eram de empoderamento, sabe, do corpo, de autoaceitação. Então, assim, é algo que as pessoas são um pouco ignorantes ainda em relação a isso. Então, ficava aquele negócio tipo, ai, gorda, não sei o quê, baleia, obesa, blá 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 blá. Que é algo que pra mim nunca me afetou em nada, nunca deixei de dormir, nunca deixei de comer, muito pelo contrário, ficava mais ainda contente. Gente, como é ridícula, não é isso? Demais. Mas sabe o que me conforta? Sabe o que me conforta? É que, assim, eu acho muito mágico essa questão de você não gostar de determinada coisa, você parar a sua vida. Gente, o tempo que você podia estar no telefone respondendo o teu boy, você tá no meu vídeo, na minha foto, comentando, destilando um ódio, sabe? Que vai, vai, se encerra ali, na hora que você aperta o entra, que o seu comentário sobe, entendeu? É verdade, então perca tempo com o seu bof, olha, conselhos de leite, perca tempo com o bof, para de ficar xingando a gente, porque eu também passo por isso. Para você ver, como não é, e olha que é, belíssima, né, gente? Ai, gente, para. Mas é verdade, a gente passa por isso.